Mais Desejo Quero te amar Como foi da primeira vez Foi bom Demais Demais Faz 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 assim Faz com vontade Meu amor Quero sentir o seu calor Nos seus beijos Me faz feliz Como fez A primeira vez Foi bom Demais Demais Ah, meu amor O que é que você tem Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Não estou contigo E longe de você eu não fui O que é que você tem Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Não estou contigo E longe de você eu não fui Mais Quero mais Quero mais Mais uma noite com você Do mesmo a vez Em frente ao mar Te desejo Quero te amar Quero te amar Como foi da primeira vez Foi bom Demais 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 Faz 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 assim Faz com vontade Meu amor E acerte o seu calor Nos seus beijos Me faz feliz Como fez Como fez a primeira vez Foi bom Demais 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 Ah, meu amor O que é que você tem Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Não estou contigo E longe de você eu não fui O que é que você tem Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Não estou contigo E longe de você eu não fui O que é que você tem Que mexeu comigo Na minha cabeça Eu só faço amor Eu só faço amor E longe de você eu não fui O que é que você tem Que mexeu comigo Na minha cabeça Eu só faço amor Eu só faço amor E longe de você eu não fui O que é que você tem Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Eu só faço amor E longe de você eu não fui O que é que você tem Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Eu só faço amor Eu só faço amor E longe de você eu não fui O que é que você tem